Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Mas, continuando o nosso último, nós estávamos falando no primeiro vídeo, falamos sobre o céu, no segundo vídeo nós falamos sobre o purgatório e no terceiro vídeo, hoje eu vou falar do inferno, tá? Os três existem. Antes eu queria pedir para se inscreverem no meu canal, deixar o like, ativar a sineta de notificações e também nos acompanhar aí nessa trajetória, nesses vídeos explicativos, formações, liturgia, também formações referente à igreja. E estamos também chegando aí no tempo, né, do Natal, final do tempo litúrgico, nós vamos estar falando sobre também alguns assuntos relacionados ao Natal. É para todos ficarem aí a par do que pensa a igreja, do que a igreja fala, para nós começarmos a entender, né? Vem dia, vamos fazer uma oração, invocando o Espírito Santo neste momento, pedindo a graça de Deus. Vem dia, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queríssimos irmãos e irmãs, continuando então, o link também dos outros dois vídeos, tá? Tanto do inferno, ou do céu, quanto do purgatório, está aqui embaixo na notificação, nos comentários, na descrição do vídeo, desculpe, e onde vocês podem assistir para começar a ficar, entender um pouquinho, né? Dos três locais sobrenaturais, né? Não são lugares, não são lugares físicos, mas lugares espirituais. Então, o inferno, como, ao contrário de que muitos dizem, existe sim, tá? Deus não condena ninguém ao inferno, né? O inferno é uma auto-exclusão da graça. É uma pessoa que, no uso do seu livre-arbítrio, ele rompeu com Deus, né? Rompe essa graça que Deus nos dá em pecado grave e instituiu em permanecer no pecado grave. Ou seja, insistiu, né? Não quis continuar seguindo a Deus. Mas existem almas, pessoas que, na hora da morte, no juízo particular, não romperam com Deus. Ainda há muito que ser purificado e é bem nessa dimensão, né? Que existe o purgatório que nós comentamos atrás. Na palavra de Deus, né? Na Bíblia, ela vai dizer em Lucas, vai contar em Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o versículo o versículo 31, ele vai dizer da parábola do rico e o Lázaro, né? Muito conhecido. Eu vou estar compartilhando com vocês pra nós entendermos o que é o inferno, né? E aqui diz um pouquinho o que é o céu, né? Mas assim, esporadicamente, né? Mas deixa mais claro como que é o inferno. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, vocês verem aqui que na Bíblia o rico não tem nome, né? Não tem nome. Mas o pobre tem Lázaro, né? Cheio de feridas ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome da da mesa do rico. Queria matar a fome com as sobras que caiu da mesa do rico. Mas em vez disso os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu os anjos o levaram para junto de Abraão morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos no meio dos tormentos o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou Pai Abraão tem compaixão de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu Filho lembra-te de que durante a vida recebestes teus bens e Lázaro pôs sua vez seus males. Agora porém ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. além disso há um grande abismo entre nós por mais que alguém desejasse não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu Pai eu te suplico manda então Lázaro a casa de meu pai porque eu tenho cinco irmãos que ele os avise para que não venham também eles para esse lugar de tormento mas Abraão respondeu eles tem Moisés e os profetas que os escutem o rico insistiu não pai Abraão mas se alguém dentre os mortos for até eles certamente vão se converter Abraão porém lhe disse se não escuta a Moisés nem os profetas mesmo se alguém ressuscitar dos mortos não acreditarão palavra da salvação glória a vossa Senhor está aí um dos exemplos claros é na bíblia do inferno e para nós finalizarmos essa sequência de vídeos nós voltar nós temos alguns santos né que eles que foi revelado por Jesus a o inferno também como Santa Teresa da Ávila como a irmã Lúcia né que é a pastorinha de Fátima em 1917 e também Santa Faustina Kowalska né Santa Faustina ela descreve dessas formas nessas palavras que eu vou falar pra vocês como que ela conheceu o inferno hoje conduzida por um anjo foi levada às profundezas do inferno um lugar de grande castigo e como é grande a sua extensão tipos de tormento que vi o primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus o segundo o contínuo remorso de consciência o terceiro é o de que esse destino nunca mudará o quarto tormento é o fogo que atravessa a alma mas não a destrói é um tormento terrível é um fogo puramente espiritual aceso pela ira de Deus o quinto é contínua escuridão o terrível cheiro sufocante e embora haja escuridão os demônios e as almas condenadas vêm-se mutuamente e vêm todo o mal dos outros e o deles mesmos o sexto é a contínua companhia do demônio o sétimo tormento o terrível desespero ódio a Deus maldições blasfêmias são tormentos que todos os condenados sofrem juntos mas não é o fim dos tormentos existem tormentos especiais para as almas os tormentos dos sentidos cada alma é atormentada com o que pecou de maneira horrível e indescritível existem terríveis prisões subterrâneas abismos de castigo onde um tormento se distingue do outro eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou porque toda por toda a eternidade aí ela conclui estou escrevendo por ordem de Deus para que nenhuma alma se excluz dizendo que não há inferno ou que ninguém esteve lá que ninguém esteve lá e não sabe como é aí ela diz eu e uma Faustina por ordem de Deus estive nos abismos para falar as almas e testemunhar que o inferno existe sobre isso não posso falar agora tenho ordem de Deus para deixar isso por escrito aí ela conta que os demônios tinham muito ódio dela grande ódio contra ela mas por ordem de Deus tinham que me obedecer o que escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi percebi no entanto uma só coisa uma coisa o maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse quando voltei a mim não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem ali terrivelmente e por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles ó meu Jesus prefiro agonizar até o fim do mundo nos maiores suplícios a ter que vos ofender com o menor pecado que seja é essa eu estou levando como base o livro de Santa Faustina no diário 741 então caríssimos irmãos e irmãs é isso é passagens textos claros que falam do inferno tanto na bíblia como nas visões de alguns santos e um deles aqui que eu citei em particular Santa Faustina Kowalska tá bom que nós possamos ter essa consciência de do que pode acontecer com nós quando estamos em pecado mortal o que nos arrependemos dos pecados nos confessamos porém temos a consequência do pecado uma das realidades que nós vamos viver na nossa vida em algum momento se você não viveu você vai viver é a morte mas a morte não é o início do fim é o início de uma vida que Jesus nos prometeu o reino dos céus então vamos lutar todos os dias para alcancemos esse esse reino que Jesus sempre nos fala nas passagens bíblicas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém fiquem com Deus